Uma equipe da Polícia Militar do 25º Batalhão recebeu uma denúncia anônima que informava sobre um veículo que possivelmente teria sido usado no roubo de uma joalheria. Segundo o denunciante, dois suspeitos com roupas escuras tinham deixado o referido veículo estacionado ao lado da subestação da Copel e se ausentaram do local. Militares estiveram no endereço citado e realmente a moto encontrada ali tem as mesmas características da motocicleta usada no roubo. Nós recebemos uma ligação via 190 informando que a motocicleta estaria abandonada ali próximo à subestação da Copel e que ela teria as mesmas características da motocicleta que foi utilizada no roubo da joalheria. A equipe então deslocou até o local, verificou que era a mesma motocicleta comparando as imagens que já tinha do roubo com a motocicleta que estava no local e diante disso ela foi levada para a sétima SDP para os procedimentos cabíveis. A moto é essa, uma Titan 125 de cor vermelha que no momento que a mesma foi encontrada ainda estava com a chave no contato. Foi feito um levantamento através da numeração do chassi e não consta roubo e nem furto, porém ela possui 20 multas e vários impostos em atraso que somam quase 5 mil reais de débito. Uma outra equipe realizou o patrulhamento para tentar encontrar os suspeitos, porém eles já haviam se evadido do local. Comparando com as imagens que nós já tínhamos e com a motocicleta que estava em posse dos policiais foi comparado que era a mesma motocicleta. O roubo na joalheria aconteceu na tarde de segunda-feira, dia 29 de abril, quando quatro suspeitos chegaram ocupando duas motocicletas, uma twister preta que já está apreendida na delegacia e a Titan vermelha que foi encontrada no sábado. As imagens das câmeras do comércio foram fundamentais para a identificação das motos e agora a polícia civil tem mais um elemento para anexar no processo e continuar nas investigações. As imagens das câmeras do comércio civil tem mais um elemento para o que é 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 Obrigado.